Vitor, estou com medo da prova de ciências humanas, não sei se estou estudando direito, não sei se é exatamente isso que cai. Fica tranquilo, estou aqui para te ajudar, não esquece disso não. Então, olha só, nem importa se você está com medo, se você está estudando ou não, eu focaria nessa reta final, naquilo que mais cai na sua prova. E a gente já sabe, por quê? Porque a gente se vazeia sempre nas provas anteriores. E olha, se você não está estudando nada, está estudando daquele jeito, mas precisa dos pontos mínimos para conseguir a sua certificação, faça o que eu falar nessa aula, tá bom? Primeiro, você tem que saber aonde que você vai estudar. Não perde tempo com material, livro, do Mac, estudando nesse lugar errado aí que te fornece um monte de material de conteúdo que não cai. Olha, clica aqui em cima em Playlists e você vai na playlist do eixo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias 2.0. Primeira coisa, abre ela aí e você vai fazer o seguinte, você vai estudar algumas coisas e outras você não vai, porque é reta final, pessoal. A gente só vai acertar o mínimo que você passar, tá bom? Agora, para garantir a tua nota, mesmo que você não esteja estudando tanto. Bom, aquele começo, né, quando a gente fala ali os principais definições sobre cultura, memória, não é a tua, tá? Porque toda prova cai em uma ou duas questões sobre isso. Então, tem que saber aquela definição de cultura, para a definição da prova do Enseja, saber o que é memória individual, o que é memória coletiva, aquilo tudo, né, de identidade, a definição. Depois, lá para frente, a gente fala também sobre outras definições que também caem na sua prova. Então, a definição de Estado, a definição de Nação, né, a definição de Democracia e Cidadania, isso tudo cai na sua prova, você tem que saber essas definições. É aquilo, decorar conceito. Então, tudo aquilo que está em aula, eu coloco sempre o nome e coloco na frente, tá? Decora, simplesmente porque isso aí você já vai matar 3, 4 questões aí de bandeja. Lembrando, né, você tem que acertar 14 para garantir a sua aprovação, entre 9 e 13, dependendo das questões que você acertar, você também passa. Então, de repente, acertando 9, olha só, só com essas questões já mata 4, 5, já está perto da sua nota, tá bom? É assim que você tem que pensar nessa meta final. Então, foca, assiste essas aulas de que eu falei, né, que elas são bem importantes. Depois, né, eu falo também de alguns outros temas, os eventos históricos no Brasil, né, e depois eu vou me aprofundando. Então, você tem que saber, sim, principalmente da chegada dos portugueses no Brasil, do período de colonização. Depois, eu falo das economias que teve a perdição do período do café. Isso tudo é muito importante, porque também cai na sua prova, tá? Então, você tem que saber isso tudo. E daqueles períodos históricos que eu vou falando, das eras políticas, tudo, até chegar ali no período da ditadura militar e depois até os dias atuais. Não adianta, a sua prova, ela pergunta, tá? Mas, sua atenção, hein? O período da ditadura militar, a sua prova, então, impede um pouco mais do que os outros temas. Então, foca mais nisso. Presta atenção, você tem que saber fazer prova, pessoal, tá? Porque isso é muito importante. Então, a Guerra Fria cai? Cai. Sempre vem uma questãozinha, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial, cai. E você tem que ligar, né? Inclusive, a questão da Segunda Guerra Mundial, como é a Guerra Fria e até mesmo os dias atuais. É bem possível que não caia nada diretamente sobre a guerra da Rússia da Ucrânia. Mas, a gente tem uma aula aí sobre isso, né? Por quê? Mesmo que não caia, pode cair algo indiretamente, tá bom? Vamos supor que caia uma consequência da guerra. Lembra que eu falei na aula sobre a questão da inflação, da deflação? Então, isso pode ser alguns conceitos que podem vir a cair na sua prova. Presta atenção, tá? Porque também tem aula. Então, crânico místico, crânico de ciências humanas, as tecnologias 2.0, você consegue, sim, tranquilamente assistir todas essas aulas e todos esses conteúdos aí, tudo de graça aí pra você. Mas, alguns conceitos também caem, viu? Aquelas definições ali de que é um território, que é a fronteira, é, também caem, assim como caem também as regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Isso é importante. Além de todos os continentes aí que nós temos em nosso planeta, tá? Olha, atençãozinha especial à questão de fuso horários, porque isso é muito importante, tomando nomenclatura, tá? Aqueles temas ali que eles usam, a diferença de quantos fuso horários tem no Brasil, né? O que que acontece de um fuso horário pro outro? Quando que vai no mato, aumenta uma hora, diminui uma hora? Então, esses conceitozinhos você também tem que saber pra sua própria ciência humana, tranquilo? Por fim, pessoal, minha grande sugestão. Sempre pensa bastante na diferenciação entre o campo e a zona urbana. Essa diferença é só pra ela ter perguntado cada vez com mais frequência, tá? Então, isso vai estar continuamente a ser perguntado. E, claro, a questão aí da primeira, segunda e até mesmo da terceira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra é um tema bastante recorrente. Na sua prova, tranquilo? É bastante conteúdo pra ciências humanas, mas ela não se aprofunda tanto. Então, você consegue ver rapidamente cada um desses temas, tá? Então, não se preocupa. Foco apenas no que eu falei, mas apenas de maneira superficial. Aquilo que eu falo na aula, apenas as partes principais que você vai conseguir se dar bem. Fica descansado. Você acerta aí, olha, muito mais do que você precisa pra sua aprovação. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Olha, não esquece de divulgar esse vídeo aí pra galera. Não esquece do like, de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal. Caso queira, torne-se mesmo também. Tem alguma dúvida? Fala comigo. Pode ser pessoal que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.